Uma coisa que mais trava as pessoas na hora de vir para a internet, eu costumo falar que a internet é a rua mais movimentada do mundo, né? E aí o que trava as pessoas de vender aqui é porque ela acredita que é muito difícil encontrar uma plataforma que é adequa ao seu negócio. E hoje existem diversas plataformas e com preço super acessivo, loja integrada, Shopify, Nuvem Shop, BW Center, tem N plataformas, Doca, tem um monte de plataformas simples com preço acessível a partir de R$49,00 que você pode pegar e implementar você mesmo. Então elas são tão simples como você criar uma página no Facebook. E aí você vai lá e customiza, coloca os banners, coloca os seus produtos e começa a vender. É um ótimo caminho para você montar ali um MVP, sabe? Entender como é que vai funcionar a venda do seu produto aqui na internet. Eu tenho alunas que com plataformas assim conseguiram fazer sem vendas em um único dia. Tem um aluno, inclusive a Giovana, que com uma plataforma super limitada, ela chegou a fazer 450 vendas em um único dia. Então não é sobre a plataforma que você está, é sobre as estratégias que você utiliza no seu e-commerce para ele vender mais. Então hoje eu tenho o Vetex, por exemplo, mas para eu ter Vetex foi um longo caminho. Eu passei por Magento, eu usei Magento. E lá no início, o Magento foi super importante na minha jornada para eu entender o que eu preciso para dar um próximo passo para uma ferramenta mais cara, com investimento maior como a Vetex. Então eu acredito que quem está começando agora não precisa fazer grandes investimentos vindo para plataformas mais robustas. O ideal é você vir para uma plataforma menor. Analisa dentro dos clientes dessa plataforma menor que você selecionar, quais clientes ela tem do seu nicho. Então, por exemplo, cada nicho tem particularidades. Vamos pegar sapato, tem tamanhos. É anel, tem tamanhos de anéis. Personalizado, você tem que ter aquele espaço lá para customizar. Então veja dentro da plataforma que você escolher. Procure indicações de lojas do mesmo nicho que você, com as mesmas particularidades que o seu negócio tem. Assim você vai errar menos e vai conseguir colocar o seu projeto no ar muito mais rápido para ter sucesso e vender na rua mais movimentada do mundo, que é isso que a gente quer, né? A gente quer venda. Nós, empreendedores, nós não queremos ficar ali parado, travado, pensando em tecnologia, uma coisa ou outra. A gente quer focar em vender. Nosso maior objetivo na internet é vender. E é isso que eu apoio, é isso que eu acredito de verdade aqui.